e no dia de hoje, dia 23 de julho de 2022, eu venho aqui, como sempre, te passar as melhores ofertas de passagens para vocês. Hoje nós temos passagens lá, tanto um voos barato e de volta a partir de R$ 271. Fica comigo nesse vídeo, vou te mostrar como funciona, como fazer, como pegar essas melhores promoções de hoje em tempo real. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal, descontopassagensaereis.com.br, ainda se inscreva agora. Todos os dias eu dou uma melhora aqui para eu te passar tudo em tempo real, em primeira mão, para você não perder nada. A primeira coisa que você deve fazer todos os dias para ficar ligado nessas promoções de hoje é acessar o meu site, e o meu site é muito simples, muito fácil, é o descontopassagensaereis.com.br, tá? Site oficial do canal, e aí que eu coloco o ouro, pessoal aí que sempre tem promoções quentes, tá bom? A gente vai falar hoje das promoções da Latam, a Latam fazendo um excelente trabalho. Temos aí passagens mais baratas que o comum, por incrível que pareça, a Latam está sendo a mais em conta. E o que você deve olhar primeiro, na minha opinião, tá? São realmente explosões de ofertas. A primeira coisa que você deve fazer, claro, é acessar o meu site. Você pode clicar no primeiro link que você já vai cair aqui, onde você pode já me acompanhar. Temos passagens de hoje da Latam saindo de São Paulo, BH, João Pessoa, Fortaleza, Rio de Janeiro, Cuiabá, Brasília, Porto Alegre, Vitória, Goiânia, Curitiba, Floripa e Salvador, tá? Show de bola, preços interessantíssimos na data de hoje. Não tem erro, tá? E claro, eu vou deixar um link para vocês aí também, é só você clicar no clique aqui, que você já vai cair na minha ferramenta exclusiva de busca de passagens aéreas. Você pode ver que a Latam está com dominância no dia de hoje, ou seja, está mais barato comprando a Latam que em outros lugares. Olha que interessante isso aqui. Olha, temos aqui, por exemplo, São Paulo para Belo Horizonte, saindo por apenas R$285,00 e de volta. Você teria que viajar, claro, no dia 12 de setembro, voltar no dia 17 de setembro, mas está extremamente barato, na minha opinião, tá? Eu acho que vale muito a pena esse tipo de viagem. Não tem erro de fato, tá bom? Pessoal, eu não vou me enrolar hoje, espero que você tenha gostado, espero que você consiga comprar a sua passagem aérea. Lembrando que no final de semana os preços são melhores, então aproveite que realmente o preço está muito, muito bom hoje, tá? Todas as informações, todos os links estão no meu site, você pode acompanhar com calma, acessa o site com calma, verifica, acha o trecho que você quer fazer e você vai conseguir, vai dar tudo certo para você, tá? Forte abraço, a gente se vê amanhã. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!